Capítulo 983, Palácio do Labirinto em Movimento Tradução, Lachuel Revisão, Lord Atrocitus Apenas os quatro príncipes e os membros de suas equipes que estavam nas cidades Legado do Céu permaneceram nas tumbas imperiais. As equipes dos oitavo e nono príncipes puderam finalmente respirar. Há dez dias de descanso até o terceiro estágio começar. Vamos descansar e recuperar nosso estado de pico. O velho I olhou para os membros exaustos. Todos se esforçaram muito para conquistar a cidade Legado do Céu e estavam completamente exaustos. Velho I, como é exatamente o terceiro estágio? Jussuir não pôde deixar de perguntar. Ela já havia feito essa pergunta antes, mas o velho I disse que era muito cedo e que era inútil contar a eles antes de alcançá-la. O confronto de príncipes acontece entre as quatro cidades Legado do Céu. As cidades começaram um jogo, e os participantes são obviamente os quatro príncipes e suas equipes. Como já era hora, o velho I contou tudo o que sabia. No começo, havia apenas uma pequena chance do nono príncipe conquistar uma cidade Legado do Céu, e somente seria se ele tivesse sorte e tudo corresse perfeitamente. Portanto, não havia sentido em contar a todos sobre o terceiro estágio. De fato, isso apenas os distrairia do momento presente. Mesmo agora, o velho I parecia estar em um sonho. Ele não esperava que o nono príncipe estivesse em pé de igualdade com o quarto, o oitavo e o décimo terceiro príncipe e realmente tivesse conquistado sua própria cidade Legado do Céu. Isso parece interessante. Jus Suir assentiu, meio compreensiva. Já o Feng ficou surpreso. As cidades Legado do Céu forneceriam as bases para o choque de príncipes. Os imperiais provavelmente gastaram muitos recursos para fazer um acordo com as cidades Legado do Céu. Ninguém sabe que tipo de jogo a cidade Legado do Céu definirão. Houve jogos que apareceram várias vezes desde o primeiro julgamento do príncipe herdeiro, mas eles sempre são aperfeiçoados na próxima vez para garantir que o jogo seja justo, o velho I explicou a todos. Como nenhum jogo foi exatamente o mesmo em nenhum dos testes anteriores, era difícil fazer os preparativos. Além disso, como era um jogo e não um confronto direto de forças, muitos fatores estavam envolvidos. Claro, o ponto principal deste jogo é a providência dracônica. O velho I enfatizou. A quarta etapa, a luta pelo grande celo era basicamente um confronto entre a providência dracônica. Isso nunca havia mudado antes, e qualquer um que soubesse alguma coisa sobre o julgamento do príncipe herdeiro sabia disso. Foi por isso que o terceiro estágio foi tão importante, foi a última chance de obter mais providência dracônica. O nono príncipe tinha a menor providência dracônica dentro de seu pseudo-celo do príncipe herdeiro, em comparação com os outros príncipes das tumbas imperiais. Se ele queria se tornar o príncipe herdeiro, o nono príncipe precisava vencer os outros três príncipes na terceira etapa, caso contrário ele seria eliminado na terceira etapa. Não se preocupe. Só precisamos dar tudo de nós. Disse o nono príncipe com um leve sorriso. Até certo ponto, o nono príncipe já havia se provado atingindo esse estágio. Este era o seu objetivo original, provar a si mesmo como um príncipe. É quase impossível vencermos o décimo terceiro e o quarto príncipe, mas a sorte desempenha um papel muito importante na terceira etapa. É por isso que mesmo as agências de informações profissionais não conseguem adivinhar quem será o príncipe herdeiro, continuou o velho Yi. Ele estava com medo de que todos ficassem muito pressionados. Em, o príncipe herdeiro nem sempre é determinado por quem é o mais forte. Houve pelo menos uma instância de um príncipe classificado em quinto lugar, tornando-se o príncipe herdeiro, acrescentou Shiulei. Ele estava com medo de que os outros ficassem muito pressionados também, então ele trabalhou com o velho Yi e o nono príncipe. Oh, então o irmão nono príncipe ainda tem uma chance. Não se preocupe. Jussuier levantou-se de repente e deu um tapinha no ombro do nono príncipe. Shiulei e o velho Yi olharam em volta, e suas expressões endureceram instantaneamente. Na realidade, os membros da equipe do nono príncipe não se preocupavam. Jussuier era obviamente alguém que realmente não se importava desde o início. Shenjizi estava com os olhos fechados, sentado quieto do lado, e ninguém sabia o que ele estava calculando. Jaofeng parecia ter entrado em um estado de cultivo, e depois que Dikai foi marcado com o selo do coração negro, sua atitude mudou drasticamente também. Apenas Suqinglin se sentiu responsável e teve uma atitude solene. Ainda faltam dez dias. Todo mundo tente aumentar sua força ao máximo que puder e estejam prontos, disse o velho Yi antes de sair com o nono príncipe. Vendo que a reunião terminou, Jaofeng levantou-se e saiu também. Embora ele tivesse entrado em um estado de cultivo, ele ainda sabia tudo o que acontecia no mundo exterior, assim como conhecia suas próprias mãos e dedos, então ele obviamente ouvia todas as conversas. Jaofeng estava atualmente cultivando o corpo sagrado do Relâmpago imortal. Depois de lutar com seu corpo sagrado do Relâmpago por tanto tempo, e com a ajuda da intenção da morte do Imperador da Morte aumentar seu potencial, Jaofeng agora poderia cultivar o corpo sagrado do Relâmpago imortal. A redução de danos de um corpo eterno era muito óbvia. Poderia ignorar completamente ataques normais. Além disso, a característica imortal poderia complementar o corpo sagrado de um Lorde Sagrado. Jaofeng havia acabado de se tornar um Imperador, mas ele precisava criar uma base sólida para avançar até o Reino da Luz Mística e, com sorte, ter sucesso em sua primeira tentativa. Ele também obteve a técnica completa dos 10 mil pensamentos da Vinos. Ele sentiu que, se cultivasse a técnica ao mais alto nível, seria extremamente benéfico para ele. Oh sim, Jus Suer, você sabe para que é usada uma flor fantasma maligna das três vidas. Jaofeng de repente pensou em algo. A flor fantasma que ele originalmente não se importava da herança imperial celeste era extremamente importante para o Lorde Sagrado Demônio Negro. Ele acreditava que a flor fantasma maligna das três vidas deveria ser útil em muitas áreas diferentes, não apenas em uma. Por que você está me perguntando uma coisa dessas? A flor fantasma maligna das três vidas é um material de primeira linha para criar um clone do Day ou Demoníaco, e pode aumentar a rapidez com que o clone é formado e também aumentar o poder de uma pessoa. Jus Suer ficou um pouco surpresa. Jaofeng não havia cultivado nenhuma técnica de clones do Day ou Demoníaco antes, então por que ele estava perguntando a ela sobre isso? Você está planejando criar um clone que cultive o Day ou Demoníaco mais tarde? Jus Suer perguntou. Jaofeng pode ter obtido uma habilidade secreta rara do clone do Day ou Demoníaco em algum lugar? Não, eu só estou perguntando casualmente. Jaofeng tinha uma expressão calma. Pelo que parece, a flor fantasma maligna das três vidas era de fato um tesouro muito precioso para os cultivadores do Day ou Demoníaco. Técnicas secretas de clonagem eram técnicas que apenas os lords sagrados possuíam. Só se cultivaria uma habilidade tão secreta depois de atingir os estágios iniciais do reino da luz mística, ou talvez um lorde sagrado iniciante particularmente forte. A força de um clone estava relacionada ao nível da habilidade secreta, portanto, uma erva que poderia aumentar a força de um clone era extremamente preciosa. Era o mesmo que atualizar a classificação de uma habilidade. Depois de aprender o uso da flor fantasma maligna das três vidas, Jaofeng sentiu que era ainda mais inútil para ele. Jaofeng entrou no jardim espiritual de bestas de estimação novamente depois de sair da sala metálica. Você precisa de mim para cuidar de suas bestas de estimação ou treiná-las. Ou você quer comprar alguma? Um ancião baixo se aproximou lentamente. Eu preciso de dez bestas voadoras de nível imperador. Dessa vez, Jaofeng escolheu dez águias com asas de dragão, o que poderia ser considerado um pequeno bando de bestas voadoras. Depois de deixar o jardim espiritual de bestas de estimação, Jaofeng deu às dez águias aladas do dragão um pedaço completamente escuro de jade de dragão cada. Esses dez pedaços de jade do dragão foram os que o pequeno gato ladrão roubou dos imperadores e dos quase lordes sagrados no pequeno mundo de Jaofeng. A providência dracônica dentro deles já havia sido dada ao nono príncipe. Shua As dez águias agarraram um pedaço de jade de dragão e voaram para o céu em direções diferentes. Não resta muito tempo até o julgamento do príncipe herdeiro chegar ao fim. Precisamos reunir o máximo de providência dracônica possível. Como Jaofeng concordou em ajudar o nono príncipe e assumiu uma das posições, ele obviamente daria tudo de si. Depois de entrar na cidade legado do céu, ninguém sairia para reunir mais providência dracônica. Todos aumentariam sua própria força buscando fortuna na cidade legado do céu. No passado, alguns domadores de bestas tentaram usar bestas para reunir providência dracônica, mas isso era muito arriscado. Seria ruim se as bestas encontrassem o perigo ao reunir providência dracônica e perdessem o jade do dragão. Jaofeng era diferente deles. Ele podia ver o que as bestas voadoras viam através do celo do coração sombrio. Se houvesse algum perigo, ele poderia apenas avisar as bestas espirituais para sair ou usar seu olho do céu para ajudá-los. Tudo isso poderia acontecer por causa da técnica dos 10 mil pensamentos da Vinos. Se ele não tivesse isso, não seria capaz de compartilhar a visão de quase 20 bestas voadoras ao mesmo tempo, sem mencionar todas as outras coisas que ele ainda tinha que fazer. Dez dias se passaram num piscar de olhos, e o corpo sagrado do relâmpago de Jaofeng finalmente alcançou um pedaço do atributo eterno. Di Kai também alcançou o nível de quase-lord sagrado. Isso foi uma coisa boa para toda a equipe. Nesse dia, a equipe do nono príncipe chegou ao campo, no centro da cidade legado do céu. Em frente a uma fonte deslumbrante havia degraus metálicos feitos de um material muito único. Acima dos degraus havia um palco de pedra cinza e branco. Os membros da equipe do nono príncipe subiram ao palco de pedra. Ué! O nono príncipe tirou o pseu do celo do príncipe herdeiro e o imprimiu no palco de pedra cinza e branco. Ué! Bum! Bum! Todo o palco de pedra começou a subir no ar, e todo mundo estava de pé nele. No ar acima da dinastia do Lorde do Grande Gan, uma tela escura finalmente mostrou algumas imagens. Mesmo com as matrizes sensoriais nos pseu do celos do príncipe herdeiro, elas não tiveram efeito na cidade legado do céu. Somente quando o terceiro estágio começou e os príncipes se ergueram no ar, o mundo exterior pôde vê-los novamente. Eu posso finalmente vê-los agora. O jogo da terceira etapa está prestes a começar. Eu me pergunto qual jogo a cidade legado do céu terá neste momento. Todos no mundo exterior estavam se perguntando como seria o terceiro estágio. Os quatro pélacos de pedra flutuavam no ar e cada um seguia uma das direções principais, formando um quadrado. Ué! Um ancião transparente apareceu de repente no centro dos quatro príncipes. Do estado do ancião, pode-se dizer que ele era uma máquina da cidade legado do céu. Quatro príncipes, o confronto entre príncipes está prestes a começar, a voz do ancião transparente soou. Eu sou o juiz deste jogo. Um pedaço de metal preto que não podia ser visto adequadamente apareceu na mão do ancião transparente. Desta vez, vamos abrir. De repente, o ancião jogou fora o pedaço de metal preto e lançou um brilho misterioso de luz. Jiang O pedaço de metal preto flutuou no ar e se expandiu rapidamente, e houve vários sons de explosão. A peça preta de metal finalmente se transformou em um objeto metálico que preencheu o espaço entre os quatro príncipes. O tabuleiro de um jogo de xadrez havia sido colocado. Um palácio do labirinto em movimento.